Olá, no Descubra Paraná a gente conta um pouco mais sobre as tiny houses, casas minimalistas e nômades. Conheça também a cidade de Porto Rico, no noroeste do estado. Tem ainda as curiosidades de Curitiba no frio, a capital é considerada a mais gelada de todo o país. E lá em Pato Branco, vamos conversar com as pessoas que esperam o ano todo para comer pinhão, que é nutritivo e saboroso. Isso e muito mais você vê agora no Descubra Paraná. Descubra Paraná te mostra agora curiosidades da capital mais gelada do Brasil. Em Curitiba, as baixas temperaturas que aparecem no outono e no inverno influenciam nas roupas, na vegetação e até na arquitetura da cidade. Não é à toa que Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Durante o inverno, o verde dos parques dá lugar ao branco das geadas na estação mais gelada do ano. E haja roupa para dar conta de superar o frio. Embora não seja a cidade mais ao sul do Brasil, a altitude de 935 metros da capital é um dos fatores que fazem com que Curitiba tenha temperaturas tão baixas. A altitude, quanto mais alto for, a temperatura é mais baixa e essa própria contribuição da umidade, a formação de nuvens, a manutenção de nuvens por mais tempo que nas demais capitais. A cidade que registra facilmente temperaturas negativas durante o inverno teve que se adaptar ao frio intenso. E as características estão em todos os cantos, nas roupas, na vegetação e até mesmo na arquitetura de Curitiba. Não é difícil encontrar casas construídas com madeira e que ajudam a conservar a temperatura dentro dos imóveis diante do frio. No Horto Municipal do Guabirotuba, pequenas mudas plantadas no início do ano aguardam na estufa a estação gelada quando vão embelezar a paisagem da cidade. Tudo é preparado com bastante antecedência. Da data da semeadura até serem plantadas no jardim, são 60 dias. Durante esse período, as mudas passam por diferentes etapas e estufas com controle de temperatura, luz e ventilação. Mesmo nas plantas sendo de inverno, tem que ter todo um cuidado desde o começo da produção. Por isso que nós começamos essa produção no início de março, já porque as temperaturas, a noite principalmente, começam a ficar mais amenas, com que elas consigam se desenvolver. E mesmo assim, dentro das estufas, elas acabam tendo que ser mais protegidas nesse período de frio, porque as noites são muito frias. E em uma cidade onde a população pode encarar várias estações no mesmo dia, a preparação também vai na roupa. Do calor ao frio, o tempo pode mudar em poucas horas. E vários fatores explicam essa curiosidade no clima de Curitiba. Curitiba, apesar de estar em quase mil metros de altitude, ela está, de certo modo, entre duas serras. Então, além do efeito da umidade que vem do oceano, nós temos circulações locais, né? Essa variação de temperatura entre o fundo do vale e o topo da Serra do Mar, o topo da cadeia de montanha, acaba formando circulações próprias aqui da Grande Curitiba. Por isso que a gente tem muitas variações ao longo do dia. Mas é o clima diferenciado que proporciona belas paisagens, que ficam bastante bonitas, em especial no frio. A estação mais fria do ano conta com cores variadas, que embelezam a cidade. Como entram essas outras espécies, também entram novas tonalidades. Porque os amor-prefeitos, eles têm uma variedade enorme de cores. Vamos dizer, os surtidos são maravilhosos, tem algumas cores específicas que nós fazemos produção. Então, assim, acaba tendo uma variedade de tonalidade de cores diferentes daquelas do verão. E junto com o frio, começa também a temporada de pinhão em todo o Paraná. A semente da araucária, além de nutritiva, tem um sabor especial, que traz muitas boas memórias para as pessoas. Cozido, assado ou simplesmente usado como ingrediente em pratos típicos, não importa como o pinhão é consumido, o importante é que seu sabor conquista paladares. E a boa notícia é que as qualidades do pinhão não se resumem às características de sabor. Pelo contrário, do ponto de vista nutricional, o pinhão é um alimento que traz inúmeros benefícios à saúde. Essa semente, ela é rica em minerais, né? Esses minerais vão estar auxiliando na nossa energia, na nossa disposição. Minerais como ferro, potássio, zinco, magnésio, né? Todos favorecem na nossa energia. Ele também tem um composto chamado quercetina. A quercetina é um flavonoide, né? Um flavonoide que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória, que está auxiliando nas doenças cardiovasculares e também doenças inflamatórias. Ele tem uma grande quantidade de fibras, né? Essas fibras vão estar auxiliando ali na saúde gástrica, saúde intestinal. Com as suas mais diversas qualidades, podemos afirmar que o pinhão marca a chegada do inverno no Paraná, mas também de um certo aconchego, uma memória afetiva e familiar. Quando eu ia para aula de manhã, eu fazia na chapa, ele, e levava no bolso para ir comendo, fazendo merenda. O pinhão me recorda a minha infância, o tempo da minha avó. Quando a gente era criança, a gente morava no interior e a minha avó fazia muito pinhão sapecado, sabe? Então, cada vez que eu vejo o pinhão, a lembrança da minha avó é muito presente, sabe? Com certeza, né? É o momento que você está com a família, né? Para comungar, comer. Então, lembra da família mesmo, o aconchego, o tempo do inverno, exatamente. A nossa viagem de vinda para cá, ela queria parar em tudo que é canto para pegar pinhão, porque a gente está morando em Florianópolis, lá é bem difícil de achar, né? Então, eu que aguento ela, agora ela está grávida, ainda para ajudar, né? Tomara que não nasça com cara de pinhão, né? Mas agora tem, né? A gente vai pegar e levar para casa. A décima edição da Expone trouxe para Curitiba colecionadores e apaixonados por ônibus. Quem foi até lá pode conferir diferentes veículos, desde os mais antigos até os de última geração. Depois de dois anos sem a realização do mais tradicional evento do transporte público no Brasil, a Expone retorna com força total para a edição 2022. A tônica do evento é o encontro e o reencontro. Então, o encontro de velhos amigos e o reencontro das pessoas com o passado delas. A Expone trouxe para o evento uma diversidade de modelos históricos, mas o destaque dessa edição ficou por conta do primeiro biarticulado brasileiro. O veículo, que passou pelo processo de restauração, foi apresentado aos entusiastas com uma nova pintura. Ele foi inaugurado aqui em Curitiba em 1992. E estamos apresentando um biarticulado que andava nas canaletas, que é a cor prata. Então, ele foi pintado de vermelho, né? Para uma questão de segurança. Agora a gente trouxe ele novamente para a cor prata original. Além dos veículos que são parte essencial para entender o desenvolvimento do transporte no Brasil, diversos apaixonados mostram a realização do trabalho de anos de restauração. Ao longo de 2019, a gente fez todo o processo de reforma dele, né? Usando a pintura retrô, né? Alguma coisa similar à empresa, né? Com o intuito de realmente participar de eventos com eles. Os colecionadores adquirem os ônibus em leilão de empresas e restauram por conta própria, por pura paixão. Apareceu amigos, colegas que começaram a reunir forças comigo e a gente começou aí um trabalho de repintura do que ele era antes e fazer ele voltar às origens como era nos tempos de glória em meados de 1990. No pátio também havia um espaço dedicado para alguns modelos históricos de caminhões. O Ito restaurou esse modelo que lembra a infância no interior. A paixão veio de criança já, né? E o caminhão era o caminhão da época, né? Era o rei da estrada. Quinze anos atrás aí nós comecemos a restaurar e viajar. Nós viajamos muito, sabe? Esse veículo era muito conhecido dos paranaenses entre a década de 70 e 80. Ele era usado como transporte público da cidade de Curitiba. Na época, os passageiros entravam pela porta traseira e saíam pela dianteira. É um ônibus que conta um pouco da história da cidade. Além dos ônibus clássicos, modelos de última geração também foram apresentados por empresas. Esse veículo, por exemplo, tem uma tecnologia dedicada à acessibilidade de cadeirantes. O ônibus não é só usado para transporte público, mas também serve para diversos serviços como saúde, policiamento e principalmente moradia. O Paulino trouxe o modelo de jardineira de 1952 para a exposição. Então ele está completando esse ano aí 70 anos de história, né? E desses 70, 10 comigo sempre melhorando, sempre inovando alguma coisa. Poder viajar com a família, participar de encontros de ônibus, encontros de motorhome, né? E também mostrar para as pessoas, para os mais jovens, um pouco da história. E entre o público que visitou a exposição, haviam os busólogos. Eles reconhecem o modelo só de bater o olho, são aficionados pelos veículos e mostram todo o conhecimento quando o assunto é ônibus. Eu gosto muito dos carros da década de 80. Marco Paulo Veneza, San Remo, Torino, Caio Gabriela, Megia, da rodoviária Viagem Paradiso, Marco Paulo 3. Enfim, as nomenclaturas ali mais antigas são muitas, né? Mas eu gosto mais da década de 80 e 90. 2000 são os que mais me fascinam, meus preferidos. Esse pessoal veio de São Paulo para conferir de perto essas raridades. São tão apaixonados pelos ônibus que trocariam qualquer carro para andar em um desses. O evento está sensacional. A gente dá parabéns aos organizadores. E é bom porque, além de você rever os ônibus antigos, nós estamos reencontrando vários amigos que ficamos sem ver durante a pandemia. Então, está virando uma grande união de todo mundo. Para a gente que gosta de conhecer ônibus antigos, ver a história do transporte, ter a oportunidade de ver de perto esses veículos que muitas vezes a gente viu quando era criança ou quando a gente nem era nascido ainda. É uma comunidade bem grande essa da gente, né? Que gosta de ônibus. Então, é bem legal isso, né? A gente se sente bem em casa, praticamente. No próximo bloco, a gente mostra as time houses, casinhas que têm conceitos sustentáveis e minimalistas. E tem também as belezas da cidade de Porto Rico, no noroeste paranaense. Não sai daí, descubra Paraná, volta já! Você já ouviu falar em time houses? Este conceito de moradia minimalista e nômade já chegou ao nosso estado. As casinhas construídas também são pensadas para causar o menor impacto ambiental. Eu fui conhecer um reduto de time houses e também saber mais como elas são fabricadas. A bela paisagem de São Luís do Purunã serviu de inspiração para a composição desta música. O Vadeco começou a frequentar mais a região depois que ele teve a oportunidade de ter uma casa aqui. O estilo da construção também foi a realização de um sonho de toda a família. Eles escolheram pelas time houses, que têm conceitos minimalistas e sustentáveis. Minha esposa é bióloga e ela sempre quis ter uma casa 100% sustentável, 100% off-grid por questões de ecologia, por questões de biologia. E eu também sempre quis ter, eu como músico, como compositor, eu sempre quis ter também uma casa off-grid, mas por uma questão de estar desconectado do sistema, que eu acho muito interessante você estar independente. Então, como artista, a gente sempre busca essa questão de você estar um pouco mais independente. E tem sido uma experiência muito interessante, porque eu sou um cara super urbano. E estar vivendo essa experiência aqui, numa área rural, tendo contato com a natureza, para mim tem sido uma grande escola. Na tradução para o português, time house significa mini casa. Aqui no terreno são várias. Nesta, cabem quatro pessoas dormindo. Os espaços foram pensados para trazer conforto e funcionalidade, prezando sempre pela responsabilidade ambiental. A gente tem algumas regras no uso dos recursos aqui. Então, por exemplo, são 250 litros de água por dia. Então, assim, as pessoas que vêm aqui, elas têm que planejar como que elas vão consumir esses 250 litros de água por dia. Então, assim, essa consciência é muito educativa, né? Então, você poder participar, passar um fim de semana aqui, não é só compartilhar um espaço bonito, mas é sim compartilhar experiências de sustentabilidade que é tão importante nesse momento de entrar no Rio Grande do Sul. As construções também têm o próprio sistema de tratamento de esgoto, com biodigestores. A energia vem das placas solares. Para ser considerada uma tiny house, o projeto tem que ter no máximo 40 metros quadrados. Estas tiny houses têm apenas 18 metros quadrados de área interna. E o bacana é que o projeto interior pode ser diferente. Depois que você contratou, em apenas três meses, já pode estar com a casa pronta. E o mais curioso é que a construção não é feita aqui. Toda a montagem das casas modulares é feita nesta empresa que fica em Pinhais. Elas saem daqui prontas, de caminhão, direto para o endereço de quem as comprou. A ideia de começar o negócio foi destes amigos. O Tom, que é biólogo, trouxe o conhecimento de sustentabilidade. E o Fábio, que é arquiteto e por décadas trabalhou com eventos, entrou com a estrutura da fábrica, que estava parada depois do início da pandemia. A gente trabalha com eventos há 20 anos e, de repente, parou 100% de um mês para o outro. Todos os eventos foram cancelados. Então, arrumando as gavetas da sala, a gente conseguiu buscar um projeto que já tinha com o nosso amigo Tom. E, desse projeto, a gente procurou levantar a possibilidade de ser um novo nicho de mercado para a gente. A gente conseguiu, então, usar toda essa estrutura que estava parada para desenvolver esse novo projeto. Mesmo em áreas sensíveis, a gente consegue inserir esse projeto sem causar muitos danos ambientais. Por quê? A gente não está preocupado só com a venda em si das tiny houses, mas sim o destino delas. Para onde elas vão? Então, isso demanda, antes, um diagnóstico ambiental para imaginar como vai ser a inserção desse equipamento, desse refúgio, para que ele vá até lá, seja instalado praticamente no mesmo dia e gere o mínimo impacto ambiental possível. A Priscila, que é designer de interiores, fez o projeto desta casa, que ela também colocou para locação. O conceito do projeto foi de refúgio, do jeito que a gente sonhava em ter um espaço no campo, mas também foi pensado para as demais pessoas que podem, sim, se hospedar aqui na nossa tiny house. E a gente está bastante surpreso com a procura. São Luís é um lugar muito incrível e é muito bom poder compartilhar esse nosso espaço com as pessoas que querem relaxar, descansar, ter esse contato com a natureza. E quando ela decidir se mudar, basta colocar a casa no caminhão. E a tiny house, ela proporciona isso, né? A gente poder usufruir do campo agora e quem sabe no futuro de um outro espaço, né? No litoral, uma outra montanha e assim a gente pode levar o nosso refúgio. O nosso quadro Vai Viajar te ajuda a se programar para este fim de semana. Vamos conferir as temperaturas nas principais cidades do estado. No sábado, a mínima em Curitiba é de 15 graus com máxima de 25 graus. No domingo, a temperatura cai, com mínima de 14 e máxima de 21 graus. Em Londrina, a mínima é de 13 graus no sábado, com máxima de 28 graus. No domingo, os termômetros devem variar entre 15 e 27 graus. Maringá deve ter um fim de semana parcialmente nublado com chuva moderada. No sábado, a mínima é de 17, com máxima de 30 graus. Já no domingo, a mínima fica em 18 e a máxima de 27 graus. Em Ponta Grossa, sábado com mínima de 11 e máxima de 25 graus. Já no domingo, termômetros entre 14 e 21 graus. No oeste do Paraná, em Cascavel, a mínima é de 15 graus no sábado, com máxima de 24 graus. No domingo, os termômetros devem marcar entre 16 e 18 graus. E a nossa agenda traz dicas para você curtir os eventos em todo o Paraná neste fim de semana. A Prefeitura de Maringá oferece entre os dias 24 e 28 de maio a Semana do Hip Hop. O evento conta com uma programação gratuita, cheia de atrações artísticas, música e workshops sobre o hip hop, breaking e discotecagem. As apresentações irão acontecer na Vila Olímpica, a partir das 18h até as 21h30 e é livre para todas as idades. A programação completa você confere no site www.maringá.pr.gov.br. A segunda edição da Feira Mundo Bike acontece nos dias 27, 28 e 29 de maio em Curitiba. A feira vai reunir no Centro de Eventos Positivo vários expositores com várias marcas e modelos de bikes, assim como lançamentos, tendências, acessórios e tudo o que um ciclista precisa no seu dia a dia com preços especiais. A programação do evento também conta com exposições de bikes antigas, show de manobras, palestras, bate-papo, além de contar com a presença de youtubers e influenciadores digitais. Os ingressos custam R$ 15 e podem ser adquiridos pelo site Simpla ou nos dias do evento. Crianças de até 10 anos são isentas e idosos com mais de 60 anos pagam meia entrada. No dia 29 de maio acontece o 22º Encontro de Carros Antigos, no bairro Bacacheri, em Curitiba. O evento conta com música ao vivo, chope artesanal, praça de alimentação, miniaturas, artesanatos e personalizados. O local do encontro será no pátio da Casa China do Bacacheri, das 9 às 17 horas. As vagas são limitadas. Com o lema Juntos Salvamos Vidas, a Divisão de Segurança Pública e Trânsito de Telemaco Borba oferece um passeio motociclístico no dia 28 de maio, em apoio ao mês de conscientização sobre a segurança no trânsito. A saída está marcada para as 14 horas da rodoviária, com concentração final na Praça da Família. O evento tem o apoio da Polícia Militar e Defesa Civil e convida todos os motociclistas a participar desta ação, em apoio ao Maio Amarelo. No noroeste do estado, na beira do Rio Paraná, está a cidade de Porto Rico. Com belas paisagens e atrações turísticas, ela atrai milhares de visitantes todos os anos. Um paraíso às margens do Rio Paraná, a cidade de Porto Rico, no noroeste do Paraná, tem como grande atrativo a prática de esportes aquáticos. A Praia de Santa Rosa, conhecida como Prainha, é uma das belezas naturais do município. Com boa infraestrutura para receber visitantes, a Prainha é perfeita para quem gosta de água doce e transparente, areia fina e sol. Além das oito praias de água doce, Porto Rico possui um divertido parque aquático, com belas piscinas e áreas de lazer para toda a família. É uma ótima opção para quem deseja relaxar e curtir o sol com conforto e segurança. Para quem busca adrenalina e diversão, o município oferece passeios de barco e lancha, pesca esportiva e mergulhos pelas águas do Rio Paraná. Tudo isso em meio às belezas naturais da cidade. E hoje o programa já terminou, mas semana que vem nós voltamos com mais lugares para a gente explorar aqui no Descubra Paraná. Hoje eu me despeço com as imagens do frio de Curitiba. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!